Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem dez, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buozzi, soltou o verbo aí e falou a verdade do que aconteceu ontem no Morumbi. Foi um assalto, passaram a mão no nosso Palmeiras, meus amigos palmeirense. Então, vamos acompanhar o que o Paulo Buozzi falou. Se liga aí. Palmeiras hoje precisa se manifestar em relação ao que aconteceu aqui. Nós, nos últimos anos, disputamos mais de dez finais, ganhamos, perdemos, mas não aconteceu o que aconteceu aqui hoje. Tivemos uma interferência direta no resultado da partida pela arbitragem. Tivemos um pênalti marcado do Marcos Rocha, totalmente fora da regra. Tivemos invasão na cobrança do pênalti, que o VAR tem que chamar. Tivemos invasão do Banco do São Paulo, tivemos um tratamento para o nosso treinador de uma maneira e para o treinador de São Paulo de outra maneira. Tivemos um pênalti no Gustavo Gomes. Tivemos uma série de diversão de faltas. Então, hoje se faz necessária uma manifestação do Palmeiras, porque, infelizmente, a partida teve interferência da arbitragem, o resultado da partida. E o que a gente espera é que no próximo jogo, o jogo não tenha interferência da arbitragem. Isso é o que o Palmeiras pede, porque, infelizmente, o que aconteceu aqui hoje precisava e precisa de uma manifestação dura do Palmeiras, como, repito, não fizemos em nenhuma outra oportunidade. Muito obrigado. Eu quero dar aqui os parabéns para o Paulo Buozzi aí, que se manifestou após o Palmeiras ser assaltado lá no Morumbi. Mas quem era para falar isso, meus amigos palmeirense? Era presidente do Palmeiras, Dona Leila Pereira. Cadê você, Dona Leila Pereira? Olhe bem, torcedor palmeirense. Isso não é choradeira. O Palmeiras foi roubado e o pênalti que deu para o São Paulo mudou a história do jogo. Até ali, até o pênalti roubado, o jogo estava pau a pau. O jogo estava até bom de assistir, meus amigos palmeirense. E veio o VAR e fez aquela sacanagem com o nosso time. Aí, no segundo tempo, com o Palmeiras com o placar atrás, o Palmeiras não jogou nada, meus amigos palmeirense. Mas até o pênalti roubado, o Palmeiras estava bem na partida, meus amigos palmeirense. Então, coloca a sua opinião aí. O que você viu que o Paulo Buozzi falou de certo ou errado, meus amigos palmeirense. Tamo junto, é nóis. Fica com Deus e avante palestra. Fica com Deus e avante palestra.